Agora o tempo, veja como fica a previsão deste domingo para os gaúchos. No domingo, áreas de instabilidade de uma frente fria ainda provocam muitas nuvens e pancadas de chuva no extremo norte do Rio Grande do Sul, mas o sol aparece um pouco. Na maior parte do estado, o sol aparece entre muitas nuvens e ainda chove de manhã. Nos vales e em Costa da Serra, o sol aparece entre pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Em Campo Bom, os termômetros marcam entre 20 e 27 graus. Em Voti, a mínima é de 17 e a máxima de 24. Em Gravataí, as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Em Cidreira, mínima de 19 e a máxima atinge os 25 graus. Durante esta semana, você acompanhou aqui no Conexão o balanço da cobertura da edição de verão do vestibular da Unicinos. Também mostramos a premiação da DVBRS, que coroou a Unicinos no segmento educação. Falamos ainda da Feira do Livro de Novo Hamburgo, que segue até este domingo no município. E outro destaque ficou por conta do jornalista Felipe Braun, que tem cinco livros publicados sobre a imigração alemã. Agora a gente aproveita para relembrar um pouco mais estes temas. Confira. O Conexão começou a semana mostrando como foi a edição de verão do vestibular da Unicinos, que contou com a presença de cerca de 7.500 candidatos. O processo seletivo aconteceu no campus da Universidade em São Leopoldo, Porto Alegre e também nos polos de educação à distância. Nós temos sete polos de educação à distância. Cinco no Rio Grande do Sul, um em Florianópolis e outro em Curitiba. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos os polos de São Leopoldo, de Canoas, estamos aqui, de Porto Alegre, Caxias e Santa Maria. Cada polo tem uma estrutura própria, com biblioteca, com atendimento dos tutores presenciais, com salas de aulas e laboratórios específicos. Outro destaque ficou por conta da premiação recebida pela Unicinos na 30ª edição do Prêmio Top de Marketing 2012, promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, a ADVBRS. O prêmio existe desde 1982 e consagra as empresas que se destacaram nos segmentos que atuam, utilizando estratégias e ferramentas de marketing para divulgação de produtos e serviços. E a universidade foi a vencedora na categoria Educação. Um belo reconhecimento do trabalho que as equipes da Unicinos vêm fazendo, né? Confirma as decisões que nós tomamos e nos desafia a sermos melhores do que já somos. A Feira do Livro de Novo Hamburgo, que segue até este domingo no município, também foi destaque no Conexão desta semana. Você viu que quem visita o evento encontra muita literatura e diversidade cultural. Bancas, livrarias e outros espaços de interação estão disponíveis ao público, assim como a possibilidade de participar de atividades como a Hora do Conto e bater um papo com os escritores. A hamburguense Simone Sauresig, que tem 24 livros publicados, foi uma das escritoras convidadas. O leitor está ganhando porque ele percebe que o escritor é uma pessoa normal, uma pessoa igual a ele e que a gente só ganha vida contando histórias. E para o escritor é muito importante porque quando a gente tem o retorno do leitor, a gente sabe se a gente realmente conseguiu chegar até o leitor através desse livro que a gente escreveu. Você conheceu ainda o trabalho de Felipe Brown, que há 11 anos realiza pesquisas sobre a imigração alemã nos Vales dos Sinos e CAIP. Durante esse tempo, ele reuniu fotos e coletou depoimentos de cerca de 350 famílias que moram na região. Hoje, com 25 anos, o jornalista e escritor já tem cinco livros publicados sobre o assunto. Os aprendizados são fantásticos para a vida profissional, mas também para a vida pessoal. Então, histórias que eu ouvi no interior, pessoas que eu conheci que não vivem mais, material que descobri em sótãos, em porões. E, é claro, descobri bastante sobre a minha família, sobre quem eram meus avós, bisavós, trisavós, aqueles que me antecederam. E chegou a hora de conferir o depoimento de mais um ex-aluno em comemoração aos 40 anos dos cursos de comunicação da Unicinos. Hoje, você vai conhecer mais sobre o Rafael Guerra, que se formou em Relações Públicas em 2007. A produção é da TV Unicinos, em parceria com a Agência Experimental de Comunicação, a Jexcom. Essa relação com a comunicação é direta, ela é diária, ela está no dia a dia, no hora a hora, no minuto a minuto. Faz parte de toda a relação de trabalho e das minhas atividades junto com a minha equipe. Quando a gente fala em comunicação, não tem como não pensar que ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu respondo pela área de eventos da Unidade de Rádios, aqui no Rio Grande do Sul. Responsável, então, pela área de eventos da Rádio Atlântida, Rádio Gaúcha, Rádio Farroupilha, Rádio Cidade e também da Rádio Itapema. A Unicinos, mais do que a faculdade, a graduação, era um objetivo de vida. Queria muito a questão da graduação, de me formar. Eu entrei na Unicinos em 2001, conciliando com o estágio, conciliando com o trabalho efetivo depois. E, mais do que ir para a Unicinos e estudar, era um desafio que eu tinha. Foi um período de muito aprendizado. Esse mergulho aí na vida acadêmica, ele gerou muitos amigos, muitos amigos que até hoje eu tenho contato, fazem parte da minha vida. Uma relação muito boa com os professores. E para a Unicinos, então, é mais do que buscar conhecimento, satisfação de encontrar pessoas que me faziam bem e de buscar um objetivo de vida. Meu nome é Rafael Guerra, eu fui aluno de Relações Públicas da Unicinos e eu também faço parte dessa história. No próximo sábado, claro, tem mais um depoimento como este do Rafael Guerra. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conexão TV Unicinos. É isso aí, mas não esqueça que a gente continua conectado, esperando a sua participação e opinião aí em casa. Anote as páginas nas redes sociais, facebook.com.br tvunicinos e no Twitter, você nos encontra no arroba tvunicinos. Isso aí, até segunda-feira, ao meio de 30. Bom final de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho